O SECRE, Serviço de Engajamento Comunitário, é uma organização da sociedade civil que há 26 anos desenvolve os seus trabalhos com crianças, jovens, adolescentes e seus grupos familiares no bairro de São Benedito, em Vitória, onde se encontram os nossos dois espaços físicos. Situado nesses bairros há 26 anos, o SECRE atua com esses educandos de toda a Poligonal 1 do município de Vitória, que nós também chamamos Território do Bem. Essas crianças, adolescentes, jovens e seus grupos familiares estão atendidos pelo SECRE nos seus três programas de ação. O programa Crer com as Mãos, que tem como trabalho principal a educação pela via da arte, que conseguiu muitos prêmios, quer seja do Instituto Ayrton Senna, que seja do Itaú Unicef e que tem hoje 250 crianças e adolescentes na faixa etária dos 7 aos 17 anos, quer bailando, cantando, trabalhando com apoio escolar, fazendo uso da biblioteca, que é uma sala de leitura, o programa Juventude, no qual eu trabalho como educadora social e voluntária, que tem como objetivo contribuir para a formação, a criação do projeto de vida de adolescentes e jovens. Temos também dois grupos significativos que nós chamamos de mães jovens, onde o acolhimento àquela gravidez inesperada ou àquela não desejada é feito em grupos, esses grupos são de natureza quinzenal e essas mães vêm trocando entre si suas experiências, quer sejam aquelas primeiras experiências de como cuidar do seu bebê, como ter uma gravidez tranquila e também como amamentar e cuidar da sua saúde e da sua sexualidade. Nesses projetos, nós temos parcerias com as unidades de saúde dos bairros de Consolação e Bairro da Penha. E o nosso PEF, que é o nosso Programa de Estruturação Familiar, e costumamos chamá-lo de nosso carro-chefe, porque todos nós educadores, todos os coordenadores e a diretoria, todos do SEC entendem que não adianta se trabalhar uma criança, se trabalhar um adolescente, trabalhar-se um jovem, se nós não conseguimos chegar ao ambiente familiar, ao meio familiar dessa clientela. Então, nessa busca pelo projeto de vida de crianças, adolescentes, jovens e adultos, o SEC conta com uma equipe interdisciplinar nos seus vários programas, sejam eles de natureza cultural, pedagógica, psicólogos, assistentes sociais. E vale dizer que o trabalho do serviço social naquelas comunidades não se estende apenas àqueles que estão matriculados, que conseguiram estar conosco nas várias atividades. O atendimento social é estendido a toda a comunidade como um todo, e ele se compõe de várias etapas, de várias formas, dos encaminhamentos aos equipamentos públicos e da participação nos conselhos do município de Vitória, da participação nossa também na Casa do Cidadão, que é um espaço onde se remedem os nossos jovens, as nossas famílias, com necessidades as mais diversas, desde uma simples necessidade de uma bolsa família, vale transporte para cumprir o seu projeto, para cumprir um curso, uma cesta básica, até uma inserção, uma capacitação no mercado de trabalho. Em relação ao primeiro emprego, é muito interessante quando jovem, sendo ele de ensino médio, sendo ele universitário, é capacitado, é entrevistado e muitos dos nossos parceiros colaboram com uma vaga no trabalho e a gente participando desse dia a dia, no sentido de conduzi-los da melhor forma, entendendo esse primeiro emprego como uma oportunidade de aprender a trabalhar, de aprender a conviver numa equipe e dar principalmente o melhor de si nesse trabalho. Na próxima semana, nós falaremos um pouco sobre a riquíssima experiência que o SECRE vem tendo do trabalho nas redes articuladas do município de Vitória. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí